Presente? Todas querem? Eu também, né? Pois é, mas vamos ver. Olha, gente, eu vou falando e no decorrer vocês vão ver o que é que vai acontecer. Esse presente já está na mão da Shirley, né? Olha, Shirley. É, não, já está só na sua mão, calma lá. A Shirley desceu com o presente, até achando que era dela, mas vamos ver se vai ser, né? Olha, Shirley, você é uma pessoa muito especial e por isso está recebendo este presente. Mas, na verdade, não se anime muito, pois este presente não é seu. Entregue uma pessoa que você considera a mais bonita do grupo. E aí aparece de todo jeito, viu, gente? Interiores, exteriores. Parabéns com a Cleusa, reputação, gente. É novo, né? Peraí, Cleusa. Para muitas, a beleza é fundamental, mas para você é apenas uma qualidade. Pena que este presente também não é seu. Você pode entregá-lo a uma pessoa dinâmica. Você acha aí do grupo uma pessoa bem dinâmica. É muito diferente. É uma pessoa extravertida, alegre, criativa. Acho que é isso. Olha, Cleusa, você ganhou este presente por ser uma pessoa dinâmica. Ser dinâmica é estar sempre presente, ajudando sem cessar. Mas este presente ainda não é seu. É entregue para a pessoa realista. A mais realista desse grupo. Meu Jesus. Realista. Meu Jesus. Pessoa sincera, que fala a verdade. Entendeu? Pois é, Cris. Você ganhou este presente por ser a pessoa realista na comparação da pinta. Mas como você é realista, então sabe que o que lhe espera, a realidade é que este presente não é seu. Você vai entregá-lo a pessoa que você considera inteligente desse grupo. Meu Jesus. Inteligente. Sobe de Jesus sem poder, meu Deus. Pode falar? Não, eu não vou falar. Você vai falar, pode também. Eu, assim, pelo tamanho da pessoa, a gente acha que ela não é nada, sabe? Uma mocinha boa, estranha, tipo de pra nada. Então, eu vou falar pela... Aplausos. Aí. Pâmela, você foi eleita pela Cris uma pessoa realista, ou melhor, inteligente. Ser inteligente é um privilégio. Mas a capacidade de entender o mundo é dos sensíveis e inteligentes. E você também é. Pela sua inteligência, você sabe que o presente não é seu. Entrega o presente à pessoa mais sensível desse grupo. Pessoa meio rinha, sensível. É. Eu bem neguinho. Ai, que neguíssima. Neguinho, neguinho, neguinho. Ainda. Ainda. Jânio, você ganhou por ser sensível. Ser sensível é um dom de Deus. Qualquer coisa ali atinge. Atinge a sua sensibilidade. E essa sensibilidade lhe diz que este presente não é seu. Então, eu entregue a pessoa mais curiosa desse grupo. Ai, Jesus. Eu não é. Eu não é. Eu não é. Eu não é isso. Agora é a minha. Josimei, você é curiosa, mas não pode abrir a ida. Olha, ser curioso é uma virtude. Porém, não. Com essa curiosidade, você ainda não. Já sabe que, com certeza, esse presente não é seu. Você vai entregar esse presente à pessoa que você considera mais carinhosa nesse grupo. A mais carinhosa. A mais carinhosa. É verdade. Rosângela, você recebeu o presente por ser uma pessoa carinhosa. Ser carinhosa também é um dom de Deus. O Senhor concede a tática de ser carinhosa ao ser humano. Por isso, com esse imenso carinho que você tem, você já sabe que o presente não é seu. Você vai entregar esse presente para a pessoa mais meiga do grupo. A pessoa mais meiga do grupo. A pessoa mais meiga do grupo. Mas por isso, com esse imenso carinhosa. A pessoa mais meiga do grupo. A pessoa mais meiga do grupo. com esse imenso carinhosa ao ser humano. O nega do grupo. O que você tem que ir? A pessoa mais meiga do grupo. A pessoa mais meiga do grupo. A bem-viz também é um dono de Deus, que poucas pessoas possuem. Se você é mesmo uma delas, cultive-a, que será recompensada por Deus. Sendo meiga, já sabe que este presente também mereceu. Passe-o para a pessoa mais otimista. Aquela que não vai dar certo, eu creio que vai dar certo. Eu sou otimista. Eu também, Sérgio. Mas tem que ser do grupo, nós tanto fomos. Desse grupo aí. Mas vai que seja, né? Não é seu. Ser otimista é estar sempre disposta a começar. Tudo de novo. Quanta força de vontade dentro de você, você tem. Você é tão otimista que acredita que este presente é seu. Mas não é, você vai entregá-lo a uma pessoa trabalhadora. Mais trabalhadora, se desculpe. Pela força de vontade dentro de você. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Põe a mulher pra batera! Meu Deus! Põe a trabalhar dentro! Põe a trabalhar dentro! Não é trabalhadora! Não é trabalhadora! Dizem que Deus ama quem trabalha E você deve estar radiante por esse amor de Deus Pense consigo mesma que quem trabalha um dia será recompensada Hoje chegou o meu dia, eita E eu serei recompensada com este presente Mas não é bem assim A sua recompensa será ainda maior Não hoje Hoje trabalhe mais um pouco E dê o presente às pessoas que participaram do grupo Distribuindo todas as participantes Abre o presente e distribui com todas as participantes Fiquem aí pessoal, que vocês receberem Eu vou pegar ela na saída Eu também Eu vou pegar ela na saída Você não vem? Você não vai ganhar? Eu te repito, o que será? Eu te repito, o que será? Eu te repito! 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 Aplausos Eu vou te dar Vai você Cada um pega uma cesta Para quem não ganhou ou para quem não ganhou? Para todos os outros